Música Olá meus amigos, estamos aqui para trazer-vos mais um episódio do A Vida de um Gladiador O meu convidado para hoje participou em tudo o que é concurso de batalhas de rap em Moçambique A sua nascente foi a Moz Barrel, o seu leito, rap comedy A sua fluente, o festival de hip hop A sua voz é atualmente o repódromo Sugaya, bem-vindo Muito obrigado Como é que vai essa saúde? Vai bem, graças a Deus Que bom Em primeiro lugar, o que é que tu achas do nosso programa, o A Vida de um Gladiador? É um bom programa, é um programa muito fixe mesmo Porque traz uma parte nossa, que está bem fora do palco Traz a nossa vida mais privada e as nossas dificuldades Sim, as nossas dificuldades e faz com que os nossos pais nos conheçam melhor também Então é algo positivo, é algo bem-vindo Conta-nos como tudo começou Desde a sua nascente, que é a Moz Barrel, até hoje Que és uma referência no repódromo Sim, certo É uma história meio cómica, né? Eu fui para a Moz Barrel porque estava com stress, né? Com uma minha baby e tal Nós discutimos E eu estava com muita raiva mesmo E quis um lugar onde eu pudesse descarregar a raiva, né? Isso em que ano? Foi em 2016 2016 foi no segundo semestre Então vi um poste, né? Poste de um... como chama aquele jovem? De um mente negro, né? Então vi de piada É isso mesmo Porque desde 2011 Eu já tinha rimas e tal, rimas de freestyle, punchlines Então eu disse, epá, vou nisso, né? Então quando fui lá Coloquei os versos no palco E todo o público grameu da cena, né? E estou nisso mesmo até hoje, né? Então tu começas a tua história Nas batalhas de rap Depois de uma decepção amorosa É isso, cara Uau, que interessante É exatamente isso E hoje estás aqui Num dos mais cobiçados programas de YouTube em Moçambique Certo, certo Exatamente O melhor no momento, né? É, 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 muito obrigado Muito obrigado Falando em melhor Quero pedir Para que vocês que estão assistindo neste momento Se não se subscreveram até agora Subscrevam-se Comentem Digam o que estão a achar desta entrevista Coloquem o like Cliquem no sininho aí das notificações Para que sempre que tivermos um vídeo novo Possa-vos notificar E também partilhem com amigos e familiares Sugai, já nos contou aqui como é que entra o famoso battle E como é que é a continuação para o rap comedy Hip-hop comedy ou rap comedy, uma dessas coisas Não sei se é rap ou hip-hop Mas vamos corrigir aí Sim, acho que é isso Rap comedy, então Isso foi em 2017, né? O McDonald's me liga Diz, epá Queres fazer barrel E foi vencedor com o El Campeiro Eu disse Pô, tá nice, né? Sem problemas Fui para lá Fiz a barrel E foi assim, né? Exato E aí foi Fui dizer Tão simples, né? E falando desta batalha com o El Campeiro E o Pacho Zouane já Manda um forte abraço para o El Pacho Zouane Ele que incaçavelmente partilha os nossos conteúdos Apoia-nos de forma direta e indireta Então foste o vencedor desta batalha Já, fui, fui, fui E parece que foi um Q.O. aquilo Já, fui, né? Porque não disse o El Campeiro Ele esqueceu as barras Sim, sim, sim Esqueceu as barras Eu recordo no McDonald's Sim Mas eu me orgulho disso, né? Sim, sim Eu me orgulho disso Porque eu quis que ele viesse mesmo com tudo E eu fosse com tudo Exato Aí sim, eu ia dizer tipo, já Venci Saíste o vencedor Mas não foi tão justo Por causa da forma como terminou Sim, é isso Então não me gabo disso Épa, muita humildade da tua parte Não sei taco a taco mesmo Porque eu sei que ele é bom mesmo, né? Então, sim É isso mesmo Exatamente E como é que tu vais parar Depois já do Rap Comedy Como é que vais Como é que é a tua convocatória Para ir as batalhas organizadas pelo Pierre? Ah, é Pierre, isso foi em 2019 Eu estava em casa E o FEC Sayado me liga Eu disse Ei, tu és nice? E eu disse Ah, fiz Então, tu és fazer battle Com o La Vida Louca Eu disse Ah, tá nice Eu disse Ah, é um puto esse gajo, né? Eu desprezei o jovem, né? Exato Dá um desprezo É que ditou Sim É a tua derrota Naquela batalha Não me preparei Disse Ah, esse puto aqui Porque ele já tinha feito battle Com o La Vida Louca E eu vi que os versos do gajo Eram meio débitos Eu disse Ah, esse vai vir fraco Exatamente Só o gajo veio com tudo Tendo em conta que tu já tinhas batalhado com o La Vida Louca Várias vezes Sim, sim E te saíste bem em algum momento Sim, sim Eu disse Ah, esse puto aqui Ah, não Só que o gajo, mano É, o gajo veio com tudo, né? É a pista pro gajo E tu dizes aqui agora Disseste a pouco a bocado Que é das batalhas Que tu menos gostas de ver É, é uma das batalhas que eu menos gosto Quando saíste daquele palco Do Franco Moçambicano Como é que tu te sentiste? Depois dali Qual é o sentimento que tomava A tua mente? Estava mesmo desiludido Estava mesmo desiludido Eu até quis desistir Tipo Já chega disso Já chega disso, né? Só que o Alan, né? Ele sempre esteve lá atrás Tipo, é puto Tu és bom Tens que continuar com isso Então É, o gajo sempre me deu Muito, muito, muito Feeling Mesmo Exato Na batalha com o Braz Quase todo o povo Ah, esse gajo Esse vai perder Mas o Alan tinha uma grande fé Mas que é o próprio Exato, exato Ele tinha muita fé em mim Então Sabes que no teu lugar Também pensava em desistir Por um motivo muito simples Eu faço a vida de um gladiador E por isso mesmo Sou obrigado a assistir Tudo que é batalha Mas tudo De forma detalhada Quando terminou a tua batalha Contra o La Vida Loca A maioria de pessoas subiu Carregou La Vida Loca Abraçou La Vida Loca E tu ali Pendurado Se tu quer um gajo A te dar a mão Tipo, bro Força aí Doi manengue Mas faz parte do game Faz parte do game Não temos que criticar o pulmo Quem venceu, venceu Merece ser acarinhado Quem não venceu Bola para frente E hoje estás aqui Então Depois das batalhas organizadas pelo Pier E agora um grande rala ao Pier Dizer que estás a dever-me um copo desses Foi-se ao repódromo Foi-se ao repódromo Isto para apresentar a nível internacional Pela segunda vez Como é que foi isto? É pai Desta vez aí mesmo Foi algo que eu Não tinha feito antes Uma battle dupla Assim Porque todas As battles minhas Eram só minhas mesmo Particular Antes da dupla Tu fizeste Uma com o Brasa Num parque marginato Fala desta Vamos falar desta primeiro É pai Eu estava em casa Foi num sábado E o Alan me ligou Estás nice, bro Tu vai estar Nesta cena Tu vai fazer battle Ou com o Geucal Ou com o Brasa Mas escreva Então Eu só estava A fazer as barras Mas não sabia para quem eram Só que depois Dizeram que É o Brasa E na época Ele estava no auge dele A Brasa Ele surgiu como um monstro Todo mundo ficou tipo Ah, Brasa É o gajo É o gajo Então E eu Quase ninguém Estava aí para mim Mas quem é isso Esse gajo Quem é esse gajo Porque Eu Eu Estava mais Na monstro Que não tem tanta visibilidade Como o repódromo Sim Então Ah, esse gajo É um puto Vai perder Vai perder Epa Facebook Eu ia para lá E aí Tu já perdeste Tu já perdeste Epa Mas Mesmo assim Eu fiz as barras Pela primeira vez Tinha os três rounds Eu li Para mim Estava tudo nice Fui para o Facebook Fui para o Facebook Li aquilo Fiz de novo Três rounds E quando faltavam Duas semanas Fiz com o último round Eu disse Eu vou mais na ofensiva Ou vou levar aquilo que eu escrevi Como é que foi a preparação Eu não sei se Foi uma coisa para meditar Tipo É Eu vou estar mesmo Para responder Tudo o que ele for me dizer Não foi Foi natural mesmo Destruziu Ali mesmo Porque ele mandou Barra do dragão Falou Dragão E mosquito Então Eu mando Isso E o público É essa cena Então Ok É essa tática mesmo Ele manda Eu olho a cena E ele responde Exatamente Não Não premeditei Só para o nosso público Ter ideia do que estamos a falar aqui Vamos passar só umas passagens Passar repetição Do que estamos aqui a dizer Vamos a isto E aí What's up people Na boa É assim Com as tuas dicas Eu nem fico aflito Admito que tu és um dragão Sim Mas de matar mosquito Eu não preciso De te dar resistência Meu camba Eu dou-te uma intensidade Para que tu voltes A Luanda Aí ó Agora vamos a coisas sérias Né Sejam todos bem-vindos Sintam-se todos Cumprimentados Mantenham os pés jacentes Na terra E fiquem bem concentrados Porque hoje O ensaio de armamento Bélico Será apresentado Será apresentado E verão com os vossos Próprios óculos Como se leva um indivíduo Ao encontro Dos seus antepassados Aí ó Tu és frágil E menos resistente Do que um ovo Então espero que nos gemas Porque hoje Eu vim deixar as coisas claras O teu trabalho Só é valorizado Pelo paizão Teu camba Porque tu abates Árvores Para fazer esse papel De parvo Que ele usa Para enrolar a liamba E eu Apá Puto É puto esse gajo E eu E eu E eu Moro esse Né Moro ou não moro Foda-se Mano És lixo Não reciclável Não tens nenhuma utilidade Na sociedade A maior das vergonhas É de quem te suportou Nove meses no ventre Porque o teu nascimento Não aumentou a taxa De natalidade Mas sim o índice De poluição Do meio ambiente Então foi desse modo Que fizemos a revisão Da batalha contra o Braza Uma batalha épica Eu por acaso comecei A conhecer e respeitar O Fugaia Através desta batalha Estás de parabéns Então o dupla colisão O duplo impacto Já em Angola Exato Qual foi a vantagem De tu teres representado Moçambique Em Angola Eu estava com 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 o Braza Que é O El Campeiro E fizemos As barras Acho que em três dias Foi fácil Porque nós não estávamos bem Então acho que foi Uma batalha Muito fácil E As vantagens Acho que não vejo ainda Não vejo ainda Não vejo a vantagem ainda Não catapultou a tua imagem Só tenho isso Mas digamos que Dinheiro Nada Só tenho o próprio Sabendo Ele é tipo Ah Tu É bom Não sei lá O que que quer Falhou alguma coisa Na tua negociação Com a malta Do repórter Só tens lembranças Quer dizer A única lembrança Que tu tens São os próprios Então não falhou alguma coisa Na tua negociação Não 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 O O O O Esse taco mesmo Sendo sincero Foi uma migalha Ouça assim dizer Foi uma migalha Não é um taco Que reflete Todo esforço Exatamente De escrever Tipo Não chegou mesmo Nisso E gostaria Que das próximas vezes Deve ser um taco Que vale a pena Mesmo Que sirva para algo Não só Para andar Comprar baboseiras E tudo acaba Porque é um grande esforço Mesmo Que tu fazes Para compor Uma batalha E decorrar Olha Que é um trabalho Ardo mesmo Tu tens de trabalhar Então Ficou aqui O alerta Do Sugaya Esta mensagem Vai direto A organização Do repórter E não só do repórter Menino Das outras Não Mas aqui em concreto Estamos a falar Da última batalha Da última batalha Que tiveste em Angola Então Ficou alerta Espero que melhore A questão Das finanças Penso que estes gajos Estes manos Estes miúdos Estes putos Estes heróis Merecem muito mais Do que vocês lhes dão Em todo caso Sabemos que há falta De patrocínio Sim Mas Um esforço a mais Pode fazer alguma diferença Pode Sem sombra de dúvidas Como é que foi Ter trabalhado Com Com o Hipatio Zuan Na batalha Dupla colisão Foi fácil Foi fácil Tipo Depois da battle No comedy line Nós ficámos mesmo Bradas mesmo Tipo Mais próximos Então Quando vinha com Barres Eu dizia Epá bro Este verso Este aqui É forte Mas o resto Ele fez Sacalá E ele mesmo Ele tirava E era mesmo Assim mesmo Então Durante quanto tempo Vocês trabalharam Uma semana Nós fizemos as bares E o resto Só foi Estar ali Uma coisa engraçada Na batalha Dupla colisão Cai em Moçambique Que envolveu De um lado 16ernestrovoada Do outro lado Cadáver de Patrocloado Os 16ernestros Dizem uma cena Muito interessante Que é Terem ensaiado No quartel E vocês E para nós Onde é que ensaiaram Para a batalha Todos os lugares Na praia Nas barracas Nas festas Epá Nós estávamos lá Tipo Uns gassos loucos Mas isso 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 Todos os gassos Qual é Mano Eu acho que Esses dois Estão malucos Mas todo lugar Todos os dias Nós estávamos ali Estão ensaiado Uma coisa Uma coisa interessante Desculpa te cortar Uma coisa interessante Nas batalhas De dupla colisão Eu trabalho com gladiadores Já há um tempinho Ou seja Tenho amizade Com quase todos O que eu pude perceber É que vocês Não são unidos Desculpa dizer isso Vocês não são unidos Vocês gladiadores Em Moçambique Não são unidos E se eu estiver a mentir Comentem E digam Não Não é verdade Eu penso que o dupla colisão Vem mudar um pouco O egoísmo de cada um É a partir de dupla colisão Que vocês criam um afeto E deixam todas as diferenças De lado Para um bem comum Nisso concordo Concordas Sim concordo Concordas Porque viu o Trovoada E o 16 Até hoje Já tem um laço Muito forte Mas porque O Trovoada Ia para o quartel O 16 anos Ia à casa Durante a madrugada Então de uma ou outra forma E ficam íntimos Isso mesmo Então que se repitam mais As batalhas dupla colisão Para ver se Criamos uma batalha Ou um grupo De gladiadores Unidos Porque eu vejo bairros Como desporto Mas muitos veem isso Como guerra Eu acho que Quando saímos no palco Nós somos bradas Mas no palco Nós temos Que nos mataram Só que tem gajos Que levam isso Para um lado Pessoal E eu acho isso errado E por falar em guerra No palco Por falar em gajos Que veem isso Como guerra E tu pelo contrário Vês como desporto Como modalidade Sim, é um desporto Qual foi a barra Ou quais são as barras Que tu Ia Dizes Esse gajo ofendeu-me Onde? Qual das batalhas Por exemplo? Não, eu pergunto Em todas as batalhas Que tu já fizeste Tu recordaste De alguma linha Que tenha Te deixado para baixo Não, é bom Teve linhas Eu disse que Fogo, mano Esse gajo pensou, né? Foi uma Barra de um tua, né? Quando ele fala Da minha mãe Depois fala Da vaca que tuça É, pá Fiquei de Iiii, fogo Isso doeu Essa doeu Ai, não Mas fora Isso, é, pá Eu deixo de lado Tu te recordas De algum tipo De desentendimento Que tenha surgido Depois de uma batalha? Hum É, pá Não só o repódromo Ah, sim Um tipo de clima De tensão Constil, né? É um clima constil É, pá Eu acho que É com brasa mesmo Nós não nos damos bem Para quem não sabe O Brasa É um clima constil Angolano Que foi massacrado Reduzido A escômulo Humilhado Por esse senhor Que está aqui Então, continuando Vocês não se falam bem? Nada, nada, nada É mesmo assim Mesmo quando estive lá Ele estava mesmo A evitar-me mesmo Tipo Não queria nenhum contato Com tu Sim Teve gás que Tiraram fotos E tal Então É, pá Disseram Saca lá Uma, pico Seis, dois Gás É, pá Eu acho que ele Está com qualquer coisa Eu acho que ele está com uma raiva Eu acho que ele está com uma raiva mesmo E mesmo no palco via-se isso mesmo Que ele estava É, pá Mas, é, pá Espero que ele mude, né Espero que eu esteja errado, né É isso E tu pretendes permanecer no repódromo? Ou sentes-te mais à vontade? Onde tudo começou? Na Moss Battle? É, pá A Moss Battle já não existe praticamente Já não existe Então indica Eu estou no repódromo mesmo, né E vi que há um Desculpa de cortar Desculpa de cortar Pessoal Estamos no Bear Garden Já agora agradecer a gerência desse espaço Por ter nos cedido A gravação deste programa Há um som irritante Por trás de nós Num desses espaços Não terias Há um som irritante O mais agravante É que é um espaço Infanto-juvenil Aliás, infantil É um parque de diversão Que está a tocar música Eletrônica tão alta Como esta que estão a ouvir Então, se isto estiver a interferir no áudio Nossas sinceras desculpas Como estão a ver Apetrechamos o material Temos novas lapelas Aliás, temos microfone novo Que vem diretamente do exterior Mas, pelo som alto É para nós que alguém Do direito de fiscalizar isto Mesmo aqui nos alimentos É um sonho insuportável Principalmente para crianças Então, que se veja isto Continua Não sei se cortou o fim do pensamento Não, não, não Pode continuar? Não, não, não Sim, eu dizia que Estarei no repódromo Sendo que há uns putos novos Que estão a ouvir com o lugar Isso dá-te alguma vontade Para nascer? Sim, dá isso mesmo Tem que escrever mais mesmo E que o... Tipo... Tipo assim... Quando fui para Monsberro Eu tinha minhas bares Que eram boas, né? Mas, quando fui lá Vi um Tua Fiquei... Mano Tua Tem uns punchlines assim Eu disse... Fogo, mano É um nível bem alto Quero estar ali Então, epa Fiz um esforço Para escrever Tipo, bem mesmo Então, espero que os putos Façam mesmo Mesma cena Para que subam nível mesmo, né? Porque já chega De só estar ali Estar com as pizzas baratas Tua mãe Teu pai Tua dama Teu... Eu acho isso mesmo Tu falas com conhecimento de causa Porque estiveste aqui no sábado passado Estive, estive, estive A acompanhar os possíveis Potenciais rostos do repódromo Certo, certo O Callfronts Channel Mandou O Johnson Pedro Que está aqui nesta câmera Esta câmera Mandou também o Mr. Amos Magombe Para fazer a cobertura do casting Que está a dar O que falar Em Moçambique Em Angola E até no Brasil Então, nós estamos gratos Por saber que os nossos contíodos Estão a furar redes A furar barreiras Muito obrigado Pela vossa audiência O que é que tu achaste Daquele casting? Tu estiveste aqui Pela manhã Acompanhas tudo Que tal? A promessa? Tem gajos bons Tem mesmo gajos Gajos que estão a vir forte Mas também tem gajos Que deixam de desechar Mas porque Eu falo de É identidade mesmo Eles repam Como os gajos da RPL Estou a te romper Te rompo Cangadiz Sei lá Fly Squad Eu acho que isso Nós temos que limar Nós temos que cortar Nós temos que ser Mais de moz mesmo Mais de moz Então É esse ponto Que eu acho que nós Temos que E também o flow Tem gajos que rimam Como gajos Gajos de lá Tu escutas o gajos Mas espera lá Esse gajos aqui É um gajos de moz mesmo Fica Estranho Acho que Temos que ser Mais de moz Isso mesmo Exatamente E continuando Nessa senda De identidade Certo Temos A segunda fase Do casting Segunda e última fase Do casting Dia 28 Deste mês Que os gladiadores Selecionados Para a segunda fase Acatem este conselho Porque é uma coisa Que o Alan Por acaso Nós não mostramos no vídeo Mas o Alan Parou o casting Para dizer Que não estava a gostar De ouvir Algumas partes Que Soavam a Angola Nada contra o nosso povo Irmão Mas é importante Mostrarmos Que nós somos nós Temos as nossas raízes E podemos ir muito mais longe Certo Bro Por que é que tu és sugaia? Qual o seu nome de sugaia? Sugaia Sugaia Então Na minha zona Tinha uns gajos Que jogavam Muito pies Mas eles diziam assim Estamos a sugar Não jogar Era sugar Então chamavam assim Era a expressão que usavam Para dizer que estavam a pleiar Era sugar Então eu chamavam Os sugadores Então o vídeo Os sugadores Eu Peguei no suga E coloquei o iá Lá no fim Mas de onde vem o iá? O sugaia? Não sei também Mas foi divino Sugaia Tu fica em sugaia Sei que o sugaia Estuda Para marcarmos essa entrevista Foi muito difícil Porque tu Segunda ou sexta Estás busy Eu estou valendo busy Qual é a formação Que tu estás a seguir E por que? Engenharia química Engenharia química Porque É um curso Que tem As disciplinas Que eu mais sou bom Que é Matemática Física E química E foi isso Quase Assim mesmo E pelos vistos A tua formação Espelha-se um pouco Naquilo que tu escreves Muito Muito Ajuda-te bastante Muito Ajuda-te inclusive A desmentir O Brasa O Brasa Sobre a lei de gravidade Quase te mentir É homem Parece que estamos A formar um quadro É isso mesmo A tua morte está a virar Dez metros por segundo Só tu É que não estás a ver A gravidade da situação Puto Insultaste a física E mostraste Que é João Aparvalhado Gravidade não é Dez metros por segundo Mas sim Dez metros por segundo Ao quadrado Eu acho que As girls Tem que ter Esse lado de idade Eu penso muito Por isso Não só ir Para falar da mãe De ele Mas também É que o público Escute E tire algo De bone Qual é o teu objetivo Com as batalhas de rap Onde é que tu pretende chegar Como um Barrel MC Como viste Eu caí Nesse mundo Por causa da baby Então eu Não tinha planos Nem nada Só cheguei aqui Mas eu quero que O nível Das líricas Seja o mais alto Mesmo Só isso mesmo Para que olhem Para nós Como um povo sábio Tipo Porque O rapper Tem que ser sábio Tem que ser sábio Uma das condições Sim É isso mesmo E agora Posso dizer Três critérios Três critérios Para um bom Barrel MC É o conhecimento Primeiro E Respostas Estão 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 Dois gajos que eu nem muito, o Ntua e o El Campeiro. São os melhores para termos ali? Sim, são. Qual é o critério que tu usaste para catalogar os melhores? Falo deles por causa do knowledge deles, as varas que eles trazem. São varas que eu escuto muito fogo, mano. Eu tinha que ter pensado nisso. São varas que eu sinto tipo fogo, mano. Como? Tipo, o Ntua, né? Vocês pensaram em pensar? Sim, é isso mesmo. O Ntua tem o esquema de rimas, o wordplay do gajo. É algo top mesmo. E o El Campeiro? Esse para mim é o mais completo. Ele tem várias de knowledge, mas também tem umas meio cômicas. E responde muito bem, mano. Ele é um dos melhores gajos que faz freestyle aqui. Para mim, ele é o melhor. Ainda bem que assim que tu citaste dois melhores, tem dois que devem trabalhar mais. Isto é mais para o desenvolvimento do nosso movimento. É pá, eu acho que os próprios manis sabem disso, né? Tipo, tem manis que em 2014 tinham umas barras meio cômicas. Nós estamos em 2020, continua no mesmo nível. Então, é pá, eu acho que há algo de estranho nisso, né? Então, tem que trabalhar nesse aspecto, né? As barras. A água da fossa, por exemplo, é pá, é uma coisa meio estranha. Não sei se lembras dessa barra. Não, 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 não me lembro. Honestamente, não me lembro. Podes aqui dizer de quem veio essa barra ou essa linha. Vem do cadáver mesmo, sim, é uma linha. É água da fossa, mas tipo contexto. Com a energia, a água, com o que acalma, assim mesmo, era isso. Eu acho que isso é meio vazio mesmo. Ok, ok. Com o vazio, né? Em bares de mãe, né? Yeah, yeah. Good. Sugaia, o que que tu achas que o repódromo, não só repódromo, eu tô aqui sempre a falar de repódromo porque honestamente é a melhor liga. Liga não, é o melhor movimento de batalha de rap em Moçambique. Certo, certo. Não me leve a mal, só estiver a dizer o repódromo, repódromo. O que é que o repódromo, em particular, não nos esquecendo das outras ligas, devem fazer para que o movimento cresça de forma a alcançar pelo menos o calcanhar da RRPL. É bom. Mais temporadas, nós temos que ter isso. E também tem gajos muito bons que estão lá. Falo de Lampula. Tem uma liga. É uma ampla hip-pop. Tem rap talent. Então, eu acho que tinham que lhes trazer esses gajos. Elas tinham que trazer todos para cá mesmo. porque são humanos que eu vejo os vídeos e digo, ah, meu Deus, gastei um futuro nisso. São bons mesmo, mas estão lá. E é algo que eu lamento bastante. Como tu defines uma batalha de rap? Uma batalha de rap, para mim, é um duelo onde duas pessoas ou mais vão para lá para provar quem tem mais lírica mesmo, né? Quem é o mais... quem cria mais, né? Mas isso com rimas, flows, punchlines e ataques. Ataques. Então, para mim, Berola é isso. Isso é como uma batalha de rap. Tipo, de forma simples e superficial, isso é como uma batalha de rap. E que avaliação tu fazes do público que adere as batalhas de rap? Quem em Moçambique? Eba, eu acho que o público tem que investigar mais também, né? Porque tem certas bairros, né? Onde tu vês que um, 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 vai com knowledge, vai com bares, esquemas e tudo. Tem outro que vai com speed. E o público só fica mesmo na speed. E diz, ah, mas tu, mano, estás a falar de física aqui, como, mano? Nós... Nós viemos por aí. Sim, nós viemos. Fala da mãe dele, fala do cu dele, sei lá o que que. Então, eles gostam disso e eu acho meio estranho, sabe? Exato, exato. Eu acho que rap tem que ser didático. Digo de novo isso. Rap tem que ser didático. Não são simples comédias, né? Exato. Tem que ter isso, né? Mas não é maior número, né? Então, é isso. E o público gosta muito das comédias, né? Gosta muito das comédias. Quando tu vai com knowledge, quase que não são tomates no palco, né? Mas... Eu creio que com o tempo isso vai mudar, né? Quero acreditar nisso. Ficou mais um apelo, mais um alerta. Tu és muito crítico. Mesmo nas minhas próprias berlas. Ah, Bertamente reclamaste de cachê? Reclamas agora do público. Epá, epá. Epá, epá. Epá, good, good, good. Muito bom. O problema é que muitos só escovam, mas sofrem muito. Epá. Eu não quero sofrer, mano. Eu quero dizer tudo o que penso. E é isso mesmo, né? Epá, tem que dar mais cachê. O público tem que ser mais crítico. Porque quando tu vai pra lá e manda espírito, E aí! E aí! E aí! Tu ficas tipo, ah! Estou no A ou G. Só para fechar este assunto. Tu recebias bem aonde? A Most Battle? No Rap Comedy? Nos festivais de Hip Hop, do Pierre Dog? Ou no Rap Podrum? Não, sendo sincero. Eu recebi bem no Rap Comedy mesmo. No Rap Comedy? Com o McDonald's. Com o McDonald's. É o gajo paga bem. É um movimento menos conhecido. É o menos conhecido. Tu estás a dizer que recebes melhor lá? Sim, sim, sim. Good, good, good. O McDonald's mesmo. Ele valoriza. 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 E que venham mais McDonald's, né? Exato. É isso, né? Good, meu bro. Estamos mesmo na reta final da nossa conversa aqui no Beer Garden. O local onde assistiu-se o Massacre Verbal. O Massacre Verbal é o que eu estava a dizer. No último sábado. E nós, sábado dia 28, estaremos aqui, eu, a Mos Magombi, Johnson Pedro, na reportagem, a trazer as emoções desta segunda e última fase do repódromo. E falando nisto, há um gladiador que mandou uma mensagem no privado a dizer que tem sido diagnosticado com, aliás, uma dor ou uma doença de coração e que não sabe. se conseguia participar no dia 28 da segunda fase. A equipa do GoFold Channel e seguramente a equipa do repódromo deseja-te melhoras rápidas, meu irmão. E queremos te ver aqui a massacrar estes niggas. Últimas considerações. Sou Gaia. Atenção que não vou te deixar sair daqui sem fazer um freestyle. Ei, sério. Já estamos nesse nível. Epa, foi um prazer estar aqui, né? Para falar mais de mim. E, epa, e que venham mais niggas, né? Para falar deles. Para que o público possa lhes conhecer melhor. E, thanks pelo convite, né? Obrigado, meu, pela tua disponibilidade. É, é isso. Para quem não sabe, o Gaia é um Gaia muito simples. Aliás, todos do repódromo ou das baterias de rap são simples. Cada um com a sua porcentagem. Mas o Nigga aqui é muito simples. E vocês, novos talentos, ou vocês que gostariam de aparecer ou ganhar destaque neste mundo, Aproxima-se aqui a ele. Eu acredito que estás disponível para dar a dica que for necessária. Sempre, sempre, sempre. Então vamos ficar com o freestyle do meu Nigga Segaia. Pô, mano. Eu vou te mandar dois versos para gastar. Vamos a isto, vamos a isto. O proibido é esse daqui sem mandar. E, ó, eu te deixo sem ponte, porque não sou teu amigo. Tu até podes ser o carro, mas nunca vais ter fontes para batalhar comigo. Então a gente chega. Tá bom. Então, o Calfontes Channel agradece imenso a vossa atenção. Subscrevam-se, por favor. Partilhem com amigos e familiares. Falem-lhes deste projeto que até angolanos já copiaram. Este projeto, não vou falar do repódromo, não vou falar do repódromo. Estou a falar de entrevistar fazedores das batalhas. Muito obrigado pelo vosso carinho e até a próxima. Um abraço. Aliás, fiquem aí com o número de M-Pesa. Nós não estamos a ganhar nada com isto. Então, estamos juntos. Foi uma grande honra. Nas câmeras estiveram o Johnson Pedro e a Moos Magombe. Eu sou o Calfontes. O jovem que merece uma estátua. Um verde, uma chacanha. Até a próxima. Até a próxima.